A encrenca nessa linha aqui, essa região aqui do Jardim América, Buritiz, não passam dois ônibus. Tem uns garoto pendurando na porta lá, não querem entrar lá, não querem entrar no ônibus, eles querem ir na porta. O motorista fechou a porta, olha lá, olha eles lá pendurados, olha aí. Olha o perigo, gente, os meninos... Eita, nós! Os meninos novinhos. Os meninos agarrou de novo o ônibus. E eles foram, viu? Foram pendurados na porta lá. Não sei se dá pra perceber no vídeo aí. Belo Horizonte tem muitas dessas vilas, né? Curiosamente, essas vilas são formadas... Mais outro ônibus. Ah, não. Claro, o de lá está dando ré. Então daqui nós tentávamos passar. Belo Horizonte tem muitas dessas vilas, e elas cresceram bem próximas aos bairros nobres ou de caixa média de BH. Tem no Santa Lúcia, aqui na região do Jardim América e Buritis, tem no Alto Veracruz, na própria região da Serra. São áreas aí com essas complicações. E as ruas ficaram estreitas. E geram esses problemas. Eu quero ir direto lá. Não vou fazer. Pisquei pra ele. Ele abri espaço lá pra eu passar. O problema é que a vila cresce tão apertada, que não tem espaço pra nada. Nem pra dar uma brincadeira. A bola ainda caiu de baixo do carro, mas ela bateu e saiu. Olha aí, complicado. Enfim, esses aglomerados também acabam facilitando a violência, né? E tudo é mais difícil, até a atuação da polícia nessas regiões é mais difícil. Então tem esse topo aqui, que é uma parte. Eu ia filmar ali, um beco ali, alguma coisa assim, mas... Aí tá a entrada. Faz parte da loja. Mas vive muita gente... Simples, né? Muita gente vem pras capitais achando que as moradias são fáceis. E na verdade não são. E aí essas áreas... Pouco ocupadas... Acabam virando espaços. As áreas verdes que vão sobrando nas cidades, nos bairros... Vão sendo ocupadas por vilas. Aqui um pouco mais aberto. Mas é no mesmo padrão. Vou ter que parar aqui, porque senão o outro cara não consegue passar. Passou. Passou. Agora sinto muito a Maria. Eu preciso ir. Não tem como eu voltar. É isso aí. Uma igreja inusitada ali, né? Vai aqui, ó. Já encerra essa região. Começamos um a outro, mas primeiro tem que despencar aqui. Aí. É isso aí, um pedacinho aí da realidade de Belo Horizonte. Agora aqui já começa um bairro mais organizado, né? Em termos de tamanho de lote, casas, etc. Olha aí. Até aqui é um pouco mais simples ainda. A gente vai descendo aqui, ó. Como toda cidade grande... Tem que saber andar. Aquela rua ali, ela é... Aquela principal lá em cima que eu passei. Complicada lá na questão dos ônibus. É... Ela é exatamente na beiradinha ali da... Daquela vila. Então, obviamente, quem não é... Dali... Da região... Não sabe os... Os... Os movimentos, os perigos. É melhor não... Arriscar passar por aquilo ali... Depois de certas horas. Jamais, claro, adentrar a vila... Sem um conhecimento prévio lá. Agora sim, estamos na rua aqui... Frei Andreone. Aqui já é um bairro... Convencional, né? Não vou dizer que é classe média, mas... Aqui está bem próximo do centro, né? Em termos aí... Do... Do crescimento da região metropolitana... Que está bem próximo do centro. E aí, ó... Aqui nós... Vamos cruzar... A Campo Formoso. Que é a rua que faz ligação aí entre os bairros... E vai para a região do Betânia. É... Ai, me fugiu o nome dos outros... Dos outros bairros ali. Mas enfim, a região do Betânia... É ligada à Avenida Amazonas... Através da Campo Formoso e Lagoa da Prata. São basicamente três ruas, né? Campo Formoso, Lagoa da Prata e... Desembargador Barcelos. A Desembargador Barcelos começa lá no Prado... Perto ali da Silva Lobo... Que já tem aí no nosso canal. E ela sobe cortando... Vai sair cá em cima no Jardim América... Lagoa da Prata, etc. E vai sair aqui, ó... Ela... Ela vem aqui da direita. A esquerda aqui então vai sair no Betânia... A direita... Vai sair lá na Avenida Amazonas... E nós encerramos aqui, ó... Chegando na Avenida Tereza Cristina. É isso aí... Deixa seu like... Um abraço... Comente aí sobre essas regiões... Valeu! Até mais! Até mais!